O Ministério da Educação anunciou que prepara uma nova edição do Revalida, o exame que reconhece o diploma de medicina de quem se formou fora do país. De acordo com o MEC, a prova será no primeiro semestre do ano que vem. Cerca de 15 mil estrangeiros formados em medicina em outros países esperam o Revalida, que não é aplicado desde 2017, para atuarem legalmente como médicos aqui no Brasil. As provas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, voltam a ser aplicadas a partir do primeiro semestre de 2020. Elas terão uma versão digital, aplicada em duas etapas. Na primeira, serão avaliados os conhecimentos mais básicos relacionados à profissão. E na segunda, os conhecimentos clínicos. É uma prova que já nasce digital e também com as suas exigências nas habilidades. Nós vamos adequar as diretrizes curriculares que não foram adequadas no último exame. Então, vai incluir saúde mental na prova prática. Antes, o candidato pagava uma pequena taxa para participar da avaliação e o governo federal arcava com boa parte dos custos. Agora, quem paga é o candidato. A taxa é de R$ 330,00 para participar da primeira etapa. Se a pessoa for aprovada, ela paga mais R$ 3.300,00 para participar da segunda etapa. Caso ela não seja aprovada nessa segunda fase, a aprovação na primeira etapa vale por 12 meses. Segundo o Ministério da Educação, 15 mil estrangeiros aguardam uma nova edição da prova para validarem o diploma no Brasil. Com a realização do exame, a expectativa é que a média de médicos no país suba de 2,2 para 2,7 profissionais para cada grupo de mil habitantes. O objetivo é que nós tenhamos mais médicos para todos nós brasileiros, mais espalhados pelo Brasil e médicos mais preparados e com mais capacitação, mais hábeis para cuidar da gente no futuro. Olha, e outra novidade do Revalida é que, além de universidades públicas, instituições particulares que tenham curso de medicina e nota mais alta no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior também poderão aplicar a prova. E daqui a pouquinho, às 11 da manhã, o Ministério da Educação vai anunciar novos investimentos para as universidades federais.